E aí, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou ensinar a vocês uma das edições que é mais procurada dentro dos fotógrafos que é a edição Fine Art, vou ensinar pra vocês alguns princípios aqui que a gente precisa aplicar na nossa imagem vou editar uma foto do zero até o final pra vocês saberem todo o processo que a gente faz pra chegar naqueles resultados e se você não é inscrito no canal, se inscreva agora porque aqui toda sexta-feira eu vou postar vídeos com edições tratamento de pele, tratamento de cor, tudo que você precisa realmente saber de Photoshop eu vou estar postando aqui toda sexta-feira tem vídeo novo pra vocês, tá? e esse vídeo aqui vai ser bem completo e vocês vão ver que realmente é um conteúdo bem denso assim que vocês vão aproveitar bastante, então se inscreve no canal e já ativa as notificações também pra poder receber todas as atualizações que a gente for postando aqui no canal então vamos lá, eu tenho uma fotografia aqui que a gente fez, mas ela não foi pensada em ser uma fotografia Fine Art quando a gente fala de fotografar pra ser uma fotografia Fine Art, a gente já tem que pensar lá do início a produção, as roupas, talvez o local, mas nesse caso aqui por exemplo, a gente vai pegar uma foto comum e a gente vai fazer o estilo de edição Fine Art, vai ficar bem legal o que você vai ver e essa foto aqui eu achei legal porque ela já tem um fundo desfocado ali, que é bacana também e o assunto tá bem destacado que é a gestante então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser duplicar essa camada, Ctrl J sempre pra deixar essa camada aqui, ó, de plano de fundo como backup porque se a gente errar algum processo, se a gente tiver que refazer alguma coisa a gente tem essa camada aqui pra backup, tá? Então ela é original e aí a partir dessa daqui, que é a camada de cópia, a gente vai trabalhando, fazendo o processo de edição beleza? primeira coisa que a gente vai fazer nessa foto aqui, vou ajustar a pele da modelo pra gente fazer isso, eu tenho um Action, eu vou deixar na descrição um link pra vocês fazerem o download desse pacote de Actions aqui, tá? pra você que tá iniciando, talvez não sabe como instalar os Actions no Photoshop, é bem simples você vem aqui nesse sinalzinho de play aqui mesmo, vou falar bem simples a linguagem aqui do YouTube, do nosso canal, ela vai ser bem simples pra que realmente você entenda, tá? você que tá começando agora, talvez essas partes técnicas você não compreenda tanto então você vai conseguir pegar muito mais fácil do que se eu ficar falando nomes técnicos aqui de cada ferramenta então vamos lá, você vai apertar aqui e aqui tem algumas barrinhas, tá? você vai clicar aqui em cima e você vai vir aqui, ó, carregar ações aí ele já vai dar o caminho aqui e você vai procurar onde você fez o download dos Actions que eu disponibilizei, tá? e vai baixar e vai instalar, ele já vai aparecer aqui pra você, tá? se não tiver aparecendo pra você no Photoshop esse sinal de play aqui das ações você vem aqui em janela e clica aqui em cima que ele vai aparecer do ladinho ali, tá? beleza? então vamos lá pra gente fazer o tratamento de pele, a gente vai usar essa opção aqui, ó separação meio corpo eu tenho três tipos de separação de frequência aqui pra edição de pele que é pra rosto, corpo todo e meio corpo o nome já fala, essa foto aqui ela tá meio corpo então eu vou aplicar essa se fosse só rosto, seria rosto e corpo todo, corpo todo, tá? vou aplicar, venho aqui, aperto o play e aqui eu vou começar o processo de trabalhar nos tons da pele pra uniformizar essas partes, por exemplo, essas partes mais escuras que tem aqui aqui também, aqui tem algumas que diferenciam aqui também, tá? o nariz, essas partes de relevo aqui também de espinha então a gente vai trabalhar nos tons selecionando aqui, a gente vai vir nessa camada baixa tons seleciona o pincel de mistura, tá? e aqui em cima você vai deixar essa opção aqui, ó você vai deixar aqui transparente, do jeito que tá aqui desmarcar essa opção aqui, se tiver marcada no teu Photoshop e deixar só essa daqui marcada a parte de configuração aqui, você pode deixar mais ou menos nessas aqui que eu estou usando se você quiser aumentar a intensidade, você pode reduzir isso aqui pro zero e se você quiser diminuir um pouquinho a intensidade do pincel você pode deixar bem alto aqui, ó então se eu deixar, por exemplo, em 100% ele quase não vai fazer nada, ó, na foto e se eu abaixar aqui, ó pro zero, por exemplo, ele já vai fazer alguns ajustes então quanto menor esse número aqui mais ajustes ele vai fazer na sua foto, tá? vou deixar aqui em uns 10, tá bom? e essa opção aqui você pode deixar do jeito que tá aqui que fica legal você pode deixar 30, 30, 30, 25, 25, 25 tudo igual que não muda muita coisa beleza? então vou trabalhar aqui nos tons na pele eu vou fazer movimentos circulares, tá? pra gente deixar bem uniforme essas cores aqui ó, vou passar nessas partes escuras aqui ó, já dei uma ajustada nos tons da pele olha o antes e depois a gente já consegue dar uma uma diferença só de mexer nos tons agora a gente vem nessa camada de cima que é a alta textura a gente vem nessa ferramenta aqui que é a ferramenta carimbo e no carimbo a gente vai pressionar alt clicar aonde a gente quer pegar um espaço que esteja limpo, uma camada uma textura a gente vai clicar aqui solta o alt e vai passar por cima, por exemplo, das espinhas aqui ó, dessas linhas que tem aqui você sempre clicando alt alt de novo aqui copiando, fazendo uma cópia você pode perceber que quando a gente faz clica com alt aqui ele vai fazer uma cópia daquela parte ali pra cá então é como se estivesse copiando uma parte de textura, tá? nessa camada aqui de alta textura ele vai trabalhar só nas texturas da foto perfeito eu não vou tirar tanta textura aqui não só vou tirar um pouco das linhas de expressão dela só pra melhorar um pouquinho, tá? isso perfeito a gente manteve a textura da pele ali e agora no corpo aqui a gente pode fazer a mesma coisa, tá? e o legal dessa técnica aqui de separação de frequência é que a gente não precisa ficar limitado só na pele a gente consegue aplicar isso, por exemplo, nas roupas no vestido dela aqui, por exemplo tem alguns amassados a gente pode trabalhar no tom mesmo aqui, ó com um pincel de mistura, né? e vou passar assim, ó ele vai reduzindo um pouquinho dessas sombras que tem ali que dá aquela impressão de amassado, tá? a gente pode passar aqui ó, já melhorou bastante ó, o antes e o depois tanto a pele dela quanto o vestido também, tá? essa é a técnica que a gente vai aplicar na parte de edição de pele por enquanto então, beleza feito isso é... ele vai ter essas camadas aqui como eu não vou mexer mais na pele eu posso vir aqui, ó segurar o shift clicar na camada de baixo que é aquela cópia e vou mesclar as camadas pra ficar... limpar mesmo o nosso workflow aqui, tá? pra não ficar muitas camadas ali pra não confundir depois perfeito feito isso a gente pode dar um brilho nos olhos aqui também, tá? aqui no... no... meus Actions também tem aqui, ó brilho nos olhos vou aplicar vou usar a opção do pincel de mistura também deixa eu ver vou usar essa opção aqui do pincel tá? vou deixar a opacidade em 100 e o fluxo aqui em 5, tá? 5% vou deixar aqui na opção branca no pincel original ali, tá? e vou passar bem com calma aqui no olho dela só pra gente dar um brilho mesmo no olho dela aqui ele vai destacar o olhar dela vamos ver olha o antes e o depois já deu um... uma grande diferença aqui na foto ó o olhar dela já ficou bem top vou até aumentar um pouquinho mais esse reflexo da luz aqui fica legal também aí assim vou reduzir um pouquinho a opacidade aqui pra não ficar demais perfeito é isso aí vou mesclar de novo essa camada aqui com a camada de baixo, né? mesclar essas duas etapas estão prontas agora eu vou trabalhar nesse fundo ele já tá desfocado só que eu quero deixar com aquele efeito que realmente é... traz aquela sensação bem parecida com aquelas fotografias russas o pessoal faz aquele fundo bem borrado mesmo então a gente vai fazer esse processo o que que eu vou fazer? eu vou pegar vou duplicar essa camada aqui, ó e eu vou borrar tudo aqui, ó vou usar o pincel de mistura tá? vou aumentar o tamanho dele do jeito que tá aqui mesmo e vou misturando aqui, ó vou fazendo movimentos circulares sempre fazendo conforme as cores que estão aqui atrás, ó não tem problema agora se passar por cima da cabeça dela já vou explicar porquê, tá? você só faz aqui pra borrar o fundo mesmo pode ir trazendo por cima aqui da modelo até cobrir bem certinho vai misturando bem aqui deixa bem borradinho até não tem informação de fundo, tá? só o borrão ó, perfeito a foto ficou assim, ó a gente fez essa mistura no fundo só que lembrando, ó a gente fez nessa camada de cima, ó se eu esconder essa camada de cima a camada de baixo que é aquela cópia que a gente fez tá normal o que que a gente vai fazer então? a gente vem nessa camada de baixo aqui, ó vou até colocar o nome dela aqui, ó cópia cópia 1 a gente vem nessa camada de baixo aqui vem nessa opção aqui no Photoshop selecionar assunto se você tiver a versão do Photoshop um pouco mais atualizada ela tem essa opção os Photoshop com as versões mais antigas aí você tem que fazer o processo de seleção manual pega o laço ali e vai fazer o processo de seleção bem manual mesmo, tá? então aqui, ó ele fez a seleção já da modelo do assunto, né? é... o que que eu posso fazer agora? eu venho nessa camada de cima aqui, ó clico aqui de volta que é a camada que a gente borrou o fundo e vou aplicar uma máscara ó ele aplicou a máscara só que aqui ele aplicou o desfoque de fundo só por cima da modelo então a gente só vem aqui, ó na camada da máscara aperta Ctrl I pra inverter aí ele vai aplicar o efeito só no fundo ali perfeito o que que eu posso fazer? ajustar as bordas aqui agora o que que tem de borda pra gente ajustar aqui vamos ver a seleção ficou bem certinho, ó quase não tem nada pra gente ajustar é... esse ajustar que eu falo é você pegar aqui na camada de máscara mesmo selecionar a opção do pincel com a cor preta, tá? pra esconder e vem aqui revelando vou até reduzir um pouquinho a opacidade ó, ele vai revelando por exemplo o cabelo dela aqui, ó que tem uns fiozinhos e tal pra não ficar tão artificial, tá? apesar que a seleção já ficou bem perfeita mesmo então aqui a gente já tem é... os fiozinhos um pouco mais soltos frizz ali então isso traz uma sensação um pouco mais real beleza? aqui tá tudo certo também tá, perfeito olha, antes o fundo e depois tá bem forte ainda esse efeito então o que a gente pode fazer? na mesma camada aqui da da máscara a gente tá com o pincel eu vou revelar um pouquinho desse desse fundo aqui, ó que tá perto dela é como se fosse um degradê o desfoque então ele vai sendo desfocado aos poucos lá no fundo vai ficar bem desfocado e aqui que está mais próximo do assunto que a gente fotografou vai estar menos desfocado vou fazer assim um pouquinho mais um pouquinho só esse desfoque aqui isso vou até aplicar um pouquinho mais opacidade um pouquinho perfeito eu achei que assim já tá legal depois a gente vai dar um incrementado pra vocês acompanharem ó o antes e depois o desfoque já deu uma chamada ali pra o nosso assunto né que é a modelo beleza qual que é a próxima coisa pra gente fazer? depois da gente fazer isso aqui ó vou até renomear isso aqui fundo a gente vai trabalhar em volumes que a gente vai dar volume pra gestante que tá aqui então essa camada aqui agora não precisa mesclar você deixa ali guardadinha essa de fundo aqui porque se você precisar alterar alguma coisa depois tem ela ali você vai pegar e nessa opção desse action que eu tenho aqui também ó que é o Todd and Burn vai aplicar esse action ele vai fazer o processo automático aqui vem no pincel deixa aqui opacidade em 100 fluxo em 5% e eu vou usar na cor branca tá eu tenho a opção dos tons claros e os escuros o Todd and Burn a técnica de Todd and Burn é pra você dar volume pra pele por exemplo aqui ó eu tô nessa opção dos tons claros da foto eu tô com o pincel selecionado na cor branca opacidade 100 fluxo em 5 ó se eu passar aqui ó nessas partes ele vai dar um volume pra foto vai trazer aquele efeito bem fine art mesmo ó ele dá uma grande diferença pra foto só que eu vou reduzir um pouquinho a intensidade aqui tá deixar assim vou passar um pouco mais suave opacidade vou deixar um pouquinho mais baixo de 80 isso é variável você pode colocar a intensidade que você quiser eu só aconselho o fluxo deixar bem baixinho pra ele não ficar tão forte tão marcado a ideia aqui do Todd and Burn é você já clarear as partes que estão claras por exemplo onde pega a luz é o mesmo princípio da maquiagem se você conhece um pouco de maquiagem talvez seja melhor do que eu nessa parte mas é só pra vocês terem uma base também aqui ó nos lábios principalmente é legal você fazer alguns efeitos assim ó que ele dá um pouco mais de volume pros lábios olha o resultado só da gente fazer no rosto dela ó o antes e depois só usando a técnica do Todd and Burn tá agora a gente vai aplicar no corpo dela também essa técnica do do Fine Art principalmente nos vestidos ela é bem marcada mesmo como se fosse uma pintura então essa técnica de Todd and Burn ela vai trazer esse efeito como se fosse pintura mesmo porque nas pinturas ele tem aquele volume bem legal assim nas roupas umas sombras mais escuras umas partes mais claras assim também então ela é bem marcada mesmo então você vai marcar conforme as partes claras aqui da roupa também tá ó perfeito aqui na pele no vestido consegui já melhorar as partes claras ó se as vezes você achar que foi demais não tem problema só reduzir um pouquinho a opacidade da camada aqui dos claros ele vai ajustando aí tem a parte dos escuros também tá é a mesma coisa você vai usar o pincel com a cor branca pra revelar só que aqui ele vai trazer umas tonalidades mais escuras pra foto pra dar realmente aquele volume eu posso pintar nas partes escuras aqui por exemplo na maquiagem dela a gente pode trazer aqui também ó por cima dos olhos aqui na na boca também é legal a gente fazer nessa parte do meio aqui ó e no cantinho ó o que que eu gosto de fazer aqui também eu gosto de deixar o fundo um pouco mais escuro também eu posso deixar dessa forma aqui ó passar um pouquinho aqui aqui também ficou bem bem bacana perfeito vou só reduzir um pouquinho a opacidade agora pra não ser tão forte tá o ajuste e olha o antes e depois como que a gente trouxe o volume no rosto dela aqui eu achei que o os brancos ficaram muito forte então eu posso voltar aqui na camada de claros no pincel mesmo aqui no rosto eu só venho com a opção da cor preta ele vai só retirando um pouquinho do efeito que eu apliquei aqui por exemplo tirar um pouquinho daqui perfeito agora ficou melhor feita a nossa foto a gente já deu o volume pra foto aqui ó e agora a gente vai fazer o processo de colorização alguns efeitos a gente pode colocar aqui também beleza agora colorização a gente vai usar uma ferramenta que é essa ferramenta aqui ó cor seletiva clico aqui em cima ele já cria automaticamente uma camada e a gente pode trabalhar nessas cores aqui por exemplo aqui no fundo eu tenho verde amarelo que fica bem evidente então eu posso vir aqui nos amarelos eu posso alterar aqui ó vou trazer um pouquinho pra cá pra deixar mais quente vou diminuir o ciano tô concentrando por enquanto no fundo tá então se eu alterar a cor da modelo aqui não se preocupe que a gente vai tirar esse ajuste de cima dela depois só o fundo que a gente quer alterar agora vou deixar ele dessa forma aqui perfeito ó mudei bem pouca coisa só nos amarelos mesmo vou aumentar um pouquinho os pretos aqui pra deixar mais escuro um pouco mais de contraste perfeito só que esse ajuste ficou por cima dela então não quero esse ajuste tão forte assim por cima dela posso vir como é uma máscara aqui posso vir no pincel mesmo na cor preta posso aumentar um pouquinho a opacidade aqui vou deixar em 100% e vou retirar de cima dela o efeito posso passar o pincel aqui por cima e retirando posso usar aquela opção também de selecionar o assunto ali e retirar de uma vez de cima dela mas eu quero fazer assim porque eu quero deixar algumas partes invadindo a cor aqui mesmo pra trazer um pouco mais de realidade pra foto pra não aparecer muito contorno assim até o vestido também eu vou tirar bem pouco porque eu quero manter na mesma tonalidade e do cabelo eu vou deixar aqui bem um pouquinho nas bordas e quando você quiser aplicar de volta por exemplo o ajuste você coloca na cor branca que ele vai revelando o ajuste que você tinha feito tá deixa eu voltar aqui perfeito já a nossa foto já tá legal dessa forma aqui só que daí a gente vai fazer um pouco mais de processos de colorização então eu posso vir aqui agora aplico de novo uma cor seletiva pra gente ajustar um pouco mais ela agora vou nos vermelhos vem aqui trazem um pouco mais pra baixo esse ciano aqui deixa eu ver uma cor que fique legal pra ela mais ou menos aqui deixar um pouquinho mais amarelado também a pele agora eu tô prestando atenção na modelo tá nessa parte de colorização perfeito ó aqui já consegui deixar ideal a tonalidade de pele dela que eu quero perfeito agora o que que eu faço eu venho nessa camada de baixo que eu já fiz todos aqueles ajustes segura o alt e arrasto pra cima vou apertar ok pra substituir essa camada de máscara ali ele vai aplicar só ali só que aqui a gente vai ter que inverter porque agora a gente quer aplicar só na modelo vou dar um ctrl i ele aplicou o efeito de colorização dessa segunda parte só nela olha o antes e depois já deu um pouco mais de cor pra ela aí se eu quiser revelar um pouquinho mais desse efeito posso vir na cor branca aqui ó revelar um pouquinho no vestido também na perna e se eu achar que dá pra ajustar mais alguma coisa aqui e tal eu posso clicar duas vezes aqui ó e ajustar mais ó posso ajustar mais vou deixar assim legal né ó a gente fez o processo praticamente nossa foto aqui já ficou legal ó vou mostrar o antes pra vocês ó o antes e o depois só que aí a gente vai ter que ajustar algumas coisas nesse fundo ainda também vocês perceberam aqui ó tem alguns detalhezinhos pretos aqui tem essa parte que eu não achei que ficou legal então a gente volta lá naquela camada que é o fundo que é essa daqui ó tá escrito fundo e vou selecionar um pode ser a ferramenta de correção pra você tirar esses ajustes aqui pode ser também essa ferramenta de carimbo que você pode remover essa parte aqui ó vou selecionar essa parte do carimbo copiei aqui e venho aqui e removo venho aqui de cima e removo ele não sumiu completamente porque eu tenho que vir na de baixo que é a cópia né que isso aqui tá um pouquinho transparente mesma coisa aí faço isso aqui ó tá aqui também ó posso fazer a mesma coisa na camada de baixo que é aquela cópia perfeito feito isso eu já achei que ficou legal aqui não vou alterar mais nada só vou incrementar agora com algumas coisas por exemplo com desfoques um pouquinho de de neblina fumaça e tal então aqui a gente vai pegar agora do meu pack de overlays eu tenho opções aqui de folhas que fica bem legal que eu acho que vai se encaixar bem nessa foto folhas de de outono né vou arrastar pro photoshop se você quiser esse pack eu tenho ele pra venda tá esse pack é a 29,90 hoje nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo tá mas entra no link que eu vou deixar embaixo na descrição também se você quiser adquirir tem mais de 5 mil opções lá pra você aqui ó já tem algumas folhas desfocadas já fica legal também ó vou aplicar assim vou aplicar mais uma vez que eu acho que dá pra gente pegar isso ó aqui já tem umas folhas invadindo ali ela eu posso pegar e arrastar pra cima de todas as camadas essas folhas aqui ó vai ficar dessa forma um pouco mais forte aí o que eu posso fazer eu posso vir aqui ó se eu achar que ficou muito forte vou reduzir um pouquinho dessa daqui de cima nessa parte gente vocês vão fazendo a gosto tá eu tô fazendo aqui do meu gosto mas aí vocês decidem como que vocês querem fazer tá vou desfocar um pouquinho agora essas folhas vem na opção de filtro desfoque gaussiano vou desfocar só pra ter a informaçãozinha ali isso e essa camada de baixo que é essa daqui que tá em cima vou reduzir um pouquinho a capacidade e vou usar um desfoque também só que agora vou usar um desfoque de movimento tá esse desfoque de movimento eu vou escolher a direção que eu quero mais assim 28 graus mais ou menos e eu vou deixar bem leve assim ok ó então a nossa foto por exemplo que tava assim já se tornou desse jeito aqui tem uma folha aqui que invadiu o ombro dela eu posso também ajustar por exemplo aqui eu venho na borracha mesmo clico aqui dou um ok e apago perfeito ó nossa foto praticamente já teve uma cara muito diferente aí gente eu tenho outra opção tá que essa aqui é opcional eu vou colocar porque eu gosto mas é um pincel que é o pincel de fumaça esse pincel aqui tem também no pack de pincéis e overlays que eu vou disponibilizar o link aqui embaixo se você quiser ele tem mais de mil pincéis que você pode usar e esse pincel o legal dele é que você pode fazer vários tipos de efeito por exemplo vou criar uma nova camada ctrl shift n vou colocar aqui fumaça dou um ok vou deixar aqui ó opacidade um pouquinho mais baixa fluxo talvez um pouquinho mais alto aqui é opcional essa quantidade aqui também e vou selecionar uma cor que eu quero usar aqui né vou usar esse tomzinho de amarelo aqui vamos ver como é que vai ficar não vou usar um pouquinho mais puxado pro marronzinho aqui ó acho que assim ficou legal aí aqui ó é só dar uma uma pincelada bem suave aqui dessa forma ó só pra deixar tipo ela mais em foco ali sabe a parte da da barriga e o rosto dela tá esse efeito de fumaça é bem legal que você pode fazer aqueles efeitos de chá revelação pode escolher qualquer cor aqui ó vou pegar uma cor bem diferente só pra vocês notarem e vou aumentar a opacidade aqui ó então vamos supor que um chá revelação você vai lá e faz aquele efeito de fumaça então nesse pack tem esses vários pincéis então vale super a pena e é isso aí agora é só salvar o arquivo aí tem a opção de você aplicar nitidez tem a opção de você jogar um preset por cima de cor pra fazer um ajuste pra complementar essa edição que você fez aí tem várias formas que você pode fazer tá o processo pra você trazer uma cara fine art pra foto é isso aí esses aqui que eu te passei segue que vai dar certo tá então espero que você gostou desse vídeo lembrando se você não se inscreveu no canal ainda se inscreva porque esse aqui é um conteúdo que é difícil você achar aqui na internet de graça e eu tô disponibilizando de graça pra vocês então se inscreva ativa as notificações e envia esse vídeo pros seus amigos fotógrafos também que você acha que tem desejo de aprender porque aqui toda semana como eu falei toda sexta-feira a gente vai ter vídeo novo aqui no canal e se você é daqueles que realmente quer mergulhar naquele mundo de fotografia quer aprender a editar quer realmente dominar o photoshop eu tenho um treinamento completo que é o curso do zero até a foto perfeita é um treinamento de edição que vai te ensinar tudo passo a passo desde a parte mais simples de cada ferramenta até o processo mais avançado de edição que é a manipulação de imagem e muitas coisas tem mais de 72 aulas a gente tem suporte também então é um curso completo e ele está com um valor super bacana pra você adquirir então nos encontramos no próximo vídeo onde eu tenho certeza que vai ter um conteúdo bacana pra você que vai ter que vai ter